Fala, Loprados! Tudo bom com vocês? Aqui quem os fala é Calibar e hoje vamos ao Pergunte ao Cali de número 2. Vamos contar com 10 perguntas que ficaram mais bem ranqueadas no nosso fórum de notícias do YouTube. Vamos à primeira, do Trini. Calibar, você pretende trazer outros tipos de jogos ao canal, além de Fortnite e Apex? Trini, eu pretendo sim, mais pra frente eu quero integrar vários jogos ao canal, embora eu já esteja integrando alguns deles, como Metro Exodus, Tom Clancy Division 2. Estou me esforçando pra trazer outros joguinhos para o canal. Calopsita Azul, o que você gostaria que fosse implementado no Salve o Mundo? Um mapa novo, meu caro Calopsita! Renan Alexandre Silva Nascimento. Você já pensou em trazer Beto para o canal? Eu não sei quem é esse Renan, mas pra quem não sabe, Beto, eu acho que seria o meu irmão, que chama Eberton. E o nome dele nos games é Beto, ou Betão. Então eu não sei se você está se referindo ao meu irmão, mas se está se referindo a ele, talvez sim, a gente pode trazer ele para o canal. Pedro Temponim Gordinho Camilo. First, mas cara, e você acha que vão lançar a campanha de Twin Peaks na próxima season? Cara, a Epic Games é um mistério e eu acho que eles vão enrolar, essa é a minha opinião. Mas tomara que traga sim a campanha de Twin. Bruno Rezende e Gino de Cuba. De Cuba? Me carregaram as partidas no Battle? Ultimamente eu não tenho jogado Battle, Bruno. Mas se a gente topar, a gente joga sim. Espero que você me carregue, porque eu estou péssimo no Battle. Pô, Venetop. Fico imaginando o rosto do Calibar. É uma Ramirez com o olho brilhando. O que você pretende fazer quando o canal estiver grande? Trazer novos jogos? Fazer mais lives? Então, cara, essa é uma pergunta bem ampla, né? Mas eu não sou uma Ramirez com os olhos brilhando e em breve vocês vão ver. E quando o canal for crescendo, eu quero trazer novos jogos sim, trazer novas coisas. E as lives vão vir com o tempo. A partir do momento que eu estiver dedicado a só o YouTube, cara, eu quero trazer muito, muita live. E atualmente eu não estou trazendo por alguns problemas que estou terminando de resolver. Em breve teremos lives direto. Pedro Chipudem. Você acha provável que a Lhama do Base Pesada volte para a loja ou o evento dele? Com a Epic Games, tudo pode voltar. Sim, tudo seria provável voltar. A Epic Games é incrível em voltar às coisas antigas. Fábio Santos. Você disse que faria engenharia. Que fazia engenharia. Qual engenharia você faz? Salve, estou para começar engenharia da computação. Fábio, eu fiz engenharia industrial, cara. E assim, a engenharia da computação, na minha opinião, se eu tivesse feito, eu teria me dado melhor, viu? Que seria uma coisa que eu gostaria um pouco mais e seria mais interessante. E vai fundo que engenharia da computação, com muita dedicação, você vai se dar super bem na sua carreira. E vamos para a pergunta mais laicada. NTK Donalds. Você namora ou tem filho? Se quiser, eu tenho um amigo chamado Jailson que pode te ajudar. Então, Donalds. Eu não namoro e não tenho filhos e eu não quero o Jailson, meu caro. Mas muito obrigado aí pelo apoio. Galera, esse foi mais um Pergunte ao Calibar. Queria agradecer a todos vocês. Em breve, na semana que vem, teremos outro. Se esse vídeo, claro, tiver uma repercussão boa. Tamo junto. Lembre-se do chininho, do like, do subscribe e apoie o criador lá na Epic Games. Valeu e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.